Música O governamental é o privado, ela proporciona a paz para o livre interesse de informações que terá que o público e a diversidade de perspectivas serão resplandadas ao meio do índio da Constituição. Música Viva a independência, viva a liberdade, viva o respeito, viva a amizade, glória a Deus que preste em nós sua nação, livre e independente. Uma salva de palmas para a apontação Rita Suassuna. Estrutura de dança, Vicali Rogagem. Música E as crianças trazem a frase, ser livre para se expressar. Música Lá vim você, acabar com a minha liberdade de expressão. Música E aí a brilhante apresentação, no minutão das barrisas, na coração Rita Suassuna. Música E o que mudamos sobre a expressão de liberdade, espalhar mentiras é errado. Não espalhemos notícias falsas pelas nossas redes sociais. Música Música E aí a brilhante apresentação, na escola Rita Suassuna. Música Música Se aproxima a banda Marcial da escola Rita Suassuna. Música E acompanha o destino e a apontação Rita Suassuna. Música E aí a brilhante apresentação, na escola Rita Suassuna. Música A banda da escola Rita Suassuna. A principal da CIDRAC, chama-se Ativada. E hoje, dia 7 de setembro de 2024, re-ativada com elementárias novas e também instrumentos novos. Música Sobre a exigência do Maestro Capos. Música 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 Marcella, escola, odacípula. Atenção, vamos! Sentir! Primeira cabeça! 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 O que é isso? 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 O que é isso?